Segura meu povo que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, é blá 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 e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem pra gente ver, curtir Passinho do meia 5, passinho do meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passinho do meia 5, passinho do meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passinho do meia 5, passinho do meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passinho do meia 5